A passagem de uma área de instabilidade pelo estado provoca chuva no leste do Rio Grande do Sul. As temperaturas não sobem tanto e nas demais regiões o tempo seco deve predominar. Chove a qualquer hora do dia na região metropolitana, faz 29 graus na capital. Pancadas de chuva no litoral norte, máxima de 26 em Torres. Variação de nuvens em Ijuí, no noroeste do estado. O dia começa com 17 graus. Chuvas isoladas na região central, os termômetros marcam 28 em Cachoeira do Sul. E o sábado vai ter céu parcialmente nublado na fronteira oeste, mínima de 18 graus em Alegrete. No domingo a chuva se concentra apenas na serra e no litoral norte e as temperaturas seguem a menas. No domingo a chuva se concentra apenas na serra e no litoral norte e as temperaturas seguem a menas. No domingo a chuva se concentra apenas na serra e no litoral norte e as temperaturas seguem a menas.